A correria do dia a dia e a falta de tempo para fazer um lanche mais nutritivo para seus filhos levam muitos pais a deixar a alimentação das crianças por conta das escolas. Preocupada com a saúde alimentar de seus alunos, este colégio da Zona Sul de Belo Horizonte disponibiliza uma alternativa para seus estudantes. Agora, além da cantina convencional com produtos como doces e salgados, a escola possui também uma cantina com alimentos mais saudáveis, como sucos e sanduíches naturais. Os alunos aprovam o sistema da nova cantina. Eu achei legal o fato de terem sucos, outras alternativas de alimentação. Olha, eu prefiro essa aqui porque tem mais produtos naturais e a qualidade das crianças também é melhor do que a outra. A obesidade infantil juvenil cresceu 240% nos últimos 20 anos do Brasil. De acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a cada 100 jovens brasileiros, 20 estão acima do seu peso ideal. A má alimentação e a falta de exercícios físicos são as principais causas da obesidade infantil. Bom, os riscos da má alimentação nessa fase seria o quê? A criança pode se tornar obesa, diabética, hipertensa, com alto colesterol, triglicérides elevado também, o que não é adequado para uma vida saudável para essa criança. Também os pais, tanto a escola quanto os pais, é importante estar trabalhando também com essa criança em relação à reeducação alimentar. Por quê? Eles são exemplos que essas crianças seguem. A educação alimentar deve começar desde cedo. Para isso, a escola incentiva os alunos da educação infantil a levar frutas que são compartilhadas diariamente na sala de aula. Nós fazemos um trabalho investindo junto com as famílias na questão dessa alimentação, trazendo as famílias para a escola e mostrando a importância dessa alimentação natural. Então, todos os dias eles compartilham as frutas, que é uma alimentação bem mais favorável a isso. Ei, Bruna, qual frutinho que você mais gosta? Banana. E o que a banana faz de bom para você? Mais que é a forte potássio. Sofia, qual frutinho que você mais gosta? De maçã. E o que a maçã faz? Fica calma.